Salve, salve galera, Games Rulis e eu Vini de volta, e hoje prazer pra vocês a minha review do clássico Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, só que na sua versão remake, que saiu exclusivamente no Nintendo Switch. Então, como vocês já estão vendo aí pelo título do vídeo, eu já zerei o game, mas nesse caso aqui eu não recebi ele antecipado da Nintendo não, eu tive que dar uma bela corrida pra poder trazer essa análise aí, num tempo próximo do lançamento do jogo, que foi agora dia 17 de novembro de 2023. Apesar de eu já ter zerado o jogo aí em poucos dias, né, esse game aqui realmente ele não é um RPG muito longo, normalmente vários ali da época de Super Nintendo não eram jogos muito grandes mesmo, e como também eu já tinha bastante conhecimento sobre a versão original, já conheci o jogo original e esse aqui é um remake bem fiel à versão lá de Super Nintendo, eu já sabia bastante o que eu tinha que fazer, e isso aí facilitou pra que eu zerasse o jogo de uma maneira mais rápida, beleza? E aí conseguisse trazer uma análise bem completinha pra vocês. Com todos os recados dados, não tenho mais nada pra falar aqui nessa introdução, então bora partir pra nossa análise. Bom, começando do jeito que eu sempre gosto, que é começar as minhas análises pela parte da história e seus personagens, a gente já sabe até mesmo antes de jogar, que a gente não vai aqui encontrar nada de mirabolante em termos de narrativa. Mas como se trata de um RPG do Mario, a história acaba sendo um pouco mais bem trabalhada do que em relação aos jogos principais do Bigodon. No começo da história, tudo se desenrola daquele jeito marístico de sempre. Bowser em sua obsessão maníaca e tarada sequestra pela nonagésima vez a princesa Peach, e Mario, como o eterno e mais fiel Pagalanche que eu já vi na vida, sai em busca de salvar ela. Brincadeira Mario, eu sei que você só foi salvar ela porque é a coisa certa a se fazer, você não tem outros interesses por trás. Mas enfim, logo de cara, o Bigodon já se infiltra na fortaleza de Bowser, onde eles literalmente saem na porrada, até que algo inesperado acontece. O local acaba sendo tomado por uma força, digamos que extraterrestre, conhecida como Gangue Smith, que é liderada por um ferreiro doidão com cara de psicopata chamado Smith. Nesse processo de invasão, além de acabar fazendo com que Mario, Peach e Bowser fossem jogados em cantos diferentes do reino dos cogumelos, a Gangue Smith também acabou destruindo um negócio chamado Star Road, que basicamente é uma estrada estelar que realiza os desejos das pessoas. Sendo assim, Mario então parte de uma jornada pelo reino dos cogumelos para salvar a princesa Peach, e também para coletar os fragmentos dessa Star Road, que são as tais das sete estrelas que estão no subtítulo do jogo. Afinal de contas, pelo menos na versão original de Super Nintendo, o nome desse jogo era Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Quanto ao elenco de personagens, acho que Mario, Peach e Bowser dispensam qualquer tipo de apresentação. Todo mundo sabe o que eles são, como eles se comportam e quais são as suas verdadeiras intenções. No entanto, nesse jogo aqui, uma coisa que vale ressaltar é que tanto Bowser quanto Peach vão entrar para o time do Mario. A partir de um ponto dessa história, a Peach será resgatada, ela será encontrada pelo Mario, e ela vai se tornar membro da equipe, sendo um personagem jogável pela gente. E o Bowser a mesma coisa, afinal de contas, a Gangue Smith é a equipe de vilões desse game, e tanto Mario quanto Bowser tem interesses em comum em derrotar eles, e por isso eles vão acabar se aliando. No entanto, além desses três personagens aí, o game também traz mais dois personagens que são exclusivos desse jogo, que se tornaram bastante queridos, sendo até mesmo e muitas vezes pedidos para que eles voltassem a aparecer em outros jogos da série do Bigodon aí, inclusive no Super Smash Bros. E esses personagens são Mellow e Dino, ou Geno. Eu sempre chamei de Geno, então vou chamar de Geno aqui também. Mellow é uma nuvenzinha que no início da história acredita que é um sapo, mas depois de perceber que as suas verdadeiras origens são outras, ele decide se juntar a Mario para descobrir quem são seus verdadeiros pais, e assim também descobrir a sua verdadeira origem, né? Já Geno, na verdade, é uma entidade também extraterrestre que serve a Star Road, e acaba descendo para a Terra depois que a Star Road é quebrada pela Gangue Smith, e ele acaba tendo que encarnar, ou sei lá, colocar a sua alma dentro de um boneco de madeira, para que ele pudesse ter um corpo físico e partir nessa luta aí, se juntando a Mario, para poder reconstruir a Star Road. Então apesar dele ter a aparência de um boneco de madeira, ele na verdade é uma entidade das estrelas que se incorpora dentro de um boneco de madeira. Uma coisa Pinocchio Feelings total. Seguindo agora para a parte de exploração, como estamos falando de um jogo do Mario, esse game aqui também possui elementos de jogos de plataforma, só que de um jeito diferente. Aqui você não vai ter que ficar vencendo vários desafios como buracos, que você pode cair e perder uma vida, mas os tradicionais pulos do Mario vão ser muito utilizados para alcançar plataformas mais altas, bater a cabeça em blocos ou baús para pegar itens, desviar dos inimigos que podem ser vistos no mapa, resolver alguns puzzles e por aí vai. Resumindo, não existe muita dificuldade nessa parte da exploração. Os mapas, na sua grande maioria, não todos, não são super complexos de serem vasculhados. O mapa mundi do jogo funciona como uma espécie de seleção de fases, bem no estilo dos jogos do Mario, como Super Mario World, Super Mario 3, só que aqui você não seleciona fases, você seleciona a área que você quer ir explorar. Nesse remake, agora você também tem a opção de fast travel, entre as áreas que você já visitou, e fast travel sempre é uma mão na roda, e eu não lembro se o fast travel existia no jogo original, mas esse aqui existe e ajuda muito. O game também não tem batalhas aleatórias, o que pra muita gente já é amigável pra caramba, ou seja, galera, de maneira geral, ninguém vai ter muitos problemas aqui pra progredir explorando nesse jogo. A não ser com algumas pequenas coisinhas, essas sim podem acabar irritando alguns um pouquinho. No caso, me irritaram, mas pode ser também que não te irrite. Mas eu vou explicar aqui. A imensa maioria dos pós desse jogo são bem de boa, mas existem alguns que, ai olha, torram um pouco a paciência, tá? E isso acontece pra mim, porque às vezes parece que ser fiel demais a uma obra original, às vezes torna um problema. E nesse caso pra mim, ser muito fiel aqui ao Super Mario RPG de Super Nintendo não foi legal ou não. Existe um puzzle, por exemplo, em que você basicamente tem que subir os três andares de uma torre, e lá de cima você tem que se jogar num trampolim, que você não consegue ver onde tá, pra poder cair nesse trampolim, e depois ser arremessado lá pro alto e pegar um item que vai te dar uma arma pra uma área, agora exatamente não lembro que item que é. No entanto, se você errar esse pulo e não cair exatamente no ponto certinho que você tem que cair e que você não consegue ver onde é, você tem que subir tudo de novo e tentar outra vez. Errou? Sobe tudo de novo, trombando tudo que você encontra pelo caminho de novo, travando todas as batalhas que os inimigos nessa parte ficam te enchendo o saco pra lutar, mesmo você podendo desviar deles, e cara, vai te irritar. Chegou lá em cima, errou de novo? De novo, meu queridão, sobe e fica desse jeito até você acertar. Confesso, não é algo assim a coisa mais terrível do mundo, mas é chato, cara, é chato e poderia muito bem ter sido melhorado nesse remake. É o que eu quis dizer. Às vezes ser muito fiel ao original não precisa, sabe? E outra coisa que também vai irritar bastante, principalmente quem não jogou o jogo anteriormente e quem não estiver seguindo um guia são os baús invisíveis. Quem jogou o Super Mario RPG antes sabe que em algumas salas do game existem certos baús invisíveis que você pode encontrar normalmente só se você estiver usando um guia, porque a grande maioria deles não estão em lugares muito óbvios. Nesse remake aqui, eles adicionaram um equipamento que te avisa quando existir um desses baús invisíveis na sala que você está. Como esse equipamento só funciona quando ele estiver equipado em um dos personagens, ou seja, não equipou, não vai ter o aviso, eu acho que ele deveria ser um pouco mais útil, tá? Do que simplesmente só te avisar. Ele deveria ser algo tipo um sensor de proximidade que avisasse quando você estivesse próximo de um baú, porque, sério, só falar assim, ó, tem um baú invisível nessa sala. Mano, isso não ajuda quase nada. Como eu disse, esses baús, eles não estão em lugares nada óbvios e os pulos que você tem que dar para achar eles, muitas vezes, tem que ser muito precisos. Então, o que normalmente vai acontecer é o seguinte, você vai ficar pulando que nem um apobalhado por toda a sala até que uma hora na cagada você ache esse baú. Sério, mano, teve lugares que eu fiquei quase 10, 15 minutos procurando a porcaria do baú porque eu não lembrava exatamente onde ele estava, eu tinha uma certa noção e quando eu achei, ele estava num lugar que eu já tinha tentado pular por ali umas 200 vezes, cara, mas o pulo não tinha sido exatamente preciso então, tipo, o baú não liberava. Ai, cara, sério, podia ser muito melhor isso aqui. Então, realmente, essa parte da exploração irrita pra cacete. E uma última coisa que eu gostaria de falar em relação ainda à exploração também é que em alguns momentos que você avança na história, você vai ser colocado diante de vários tipos de minigames que ali naquele contexto em que a história se encontra eles fazem muito sentido para acontecerem e eles são muito legais porque eles dão uma quebrada bem gostosa naquelas coisas que mais se repetem durante a exploração de um jogo, né? Então, em termos de minigame a gente tem um que é onde descer a cachoeira que a gente vai coletando moedinhas, tem onde atravessar um rio com o Mario em cima de um barril, bem bacana, tem um de carrinho de mina que lembra bastante do Ok Kong Country e mais alguns outros aí. Um detalhe interessante também sobre esses minigames é que se você mandar bem neles, assim, você acaba sendo meio que recompensado normalmente com dinheiro ou com moedas de sapo que servem para comprar alguns itens específicos também em uma loja específica, ou então você pode ser recompensado também com alguns itens mais comuns, assim. E isso é uma coisa que eu acabo achando legal porque recompensa quem manda bem nos minigames, mas também não pune com perda de equipamentos essenciais para a galera que manda mal no minigame. É só uma recompensa para facilitar um pouquinho, né? Mais dinheiro, mais moedas de sapo, mais itens de cura, algumas coisas assim. Então, é bacana esses minigames acontecerem de vez em quando. Seguindo agora para a parte do sistema de combate, apesar de ser ainda muito semelhante ao jogo original, eu acho que esse é o quesito que o remake mais inovou. Quem já jogou sabe como as coisas funcionam aqui nesse sistema. As batalhas não são aleatórias, ou seja, você vê o inimigo no mapa encosta nele e aí uma transição para uma tela de batalhas em turnos acontece. E nessa batalha, basicamente, você tem a opção de atacar, usar itens, usar ataques especiais que gastam FP, que seria basicamente o MP desse jogo, ou então você pode também escolher entre fazer outras opções, como defender ou fugir. Sempre que você ataca um inimigo ou usa uma habilidade especial, se você apertar o botão de ação na hora certa em que o ponto de exclamação aparece em cima do seu personagem, esses seus ataques aí terão mais força. E o mesmo também serve para a defesa. Apertou na hora certa, na hora que você vai tomar o golpe, você vai tomar menos dano também. E, basicamente, é só isso o combate de Super Mario RPG. Uma coisa extremamente simples, mas bem divertida. Nesse remake, além de tudo isso aí que já era igual ao original, algumas coisinhas a mais foram adicionadas. Agora, sempre que você aperta o botão na hora certa do seu ataque básico, existe uma chance desse ataque acertar todos os outros inimigos também. Além disso, se você for acertando várias e várias vezes a hora certa de apertar esses botões, tanto atacando quanto defendendo, seus personagens ganharão boosts que vão aumentando os atributos deles nas batalhas, como ataque, defesa, velocidade, ataque mágico e etc. Meio que existem dois níveis de boost. O Regular Boost, que ativa quando você faz uma corrente de três acertos consecutivos e o Big Boost que ativa quando você faz cinco acertos seguidos. Continuar acertando muito mais que cinco só vai fazer com que você mantenha esse boost ativado, tá? Inclusive, esse boost ele é passado de batalha para batalha. Terminou uma batalha com Big Boost, você começa a próxima batalha já com esse Big Boost. Mas, o aumento de atributo ele vai parar por aí mesmo. Você só vai perder esse boost assim que você errar a sequência. Mas, como você precisa só de cinco acertos consecutivos, voltar para o boost máximo durante uma batalha é uma coisa simples e a punição de você perder ele não é muito enorme assim. Então, é uma mecânica que eu acho que funciona bem. Beneficia aquele jogador que nunca erra, mas também não pune muito aquele cara que não tem muita habilidade e acaba errando de vez em quando. E, por fim, acho que a maior novidade que esse combate trouxe é a barra de Triple Move, que basicamente funciona de forma bem parecida com a barra de Limit Break de Final Funds e uma outra cacetada de barras especiais que um monte de RPG tem por aí. Da mesma forma que todas elas aí, essa barra vai enchendo conforme você vai batendo no inimigo, acertando alguns combinhos e tal, e quando ela fica cheia, o seu trio de personagens que estiver ali em combate vai usar um ataque em conjunto, você pode escolher a hora de usar. Dependendo da formação do seu trio atual em batalha, esse ataque pode ser diferente, ou ele pode ser um ataque que vai dar dano em todos os inimigos, ou é um especial que vai curar a tua par inteira, ou é alguma coisa que vai bufar a defesa do seu time, e aí, como eu disse, isso vai depender dos três personagens que vão estar atuando na batalha justamente na hora que você usar esse ataque. Se rolar um momento que você esteja usando um trio, mas você acha que talvez fosse um momento de usar um especial só que com uma outra formação, não tem problema. Nesse jogo aqui, não lembro se existia na versão original, eu acho que não, nesse jogo aqui também existe a possibilidade de você alterar os membros do seu time, menos o Mario, no meio da batalha mesmo ali, exatamente como rola em Final Fantasy X, Verso Fire 4, e até mesmo o recém-lançado Sea of Starks. Ah, e um detalhe, quando você ainda não tiver três membros na sua party, essa barra de especial ela ainda existe, porém, quando ela é cheia, em vez de você usar um triple move, Mario sozinho vai usar um outro ataque especial chamado de Toad Assist, em que ele vai chamar um Toad, que vai fazer uma espécie de roleta de itens, e aí você vai ter que pular, pegar um item ali meio que aleatório, e esse item vai ser usado na batalha, podendo esse item ser item de cura, de dar buff ou debuff, ou então até mesmo de dar dano nos inimigos. Quanto ao sistema de progressão desse jogo, progressão de personagem, não existe muito o que comentar, porque as coisas aqui funcionam naquilo do estilo mais básico e tradicional de um RPG. Você batalha, ganha XP, passa level e fica mais forte. Além disso, sempre que um personagem seu aí subir de nível, você vai poder escolher um entre três grupinhos de atributos que vai poder ser melhorado um pouco mais, sendo que um grupinho é formado pelo seu HP, outro grupinho é formado pelo seu ataque e sua defesa, e o outro terceiro grupinho é formado pelo seu ataque mágico e sua defesa mágica. Outra coisa também é que os ataques especiais que seus personagens aprendem durante o jogo, eles são liberados conforme você vai passando de level também. E alguns desses ataques, se eu não me engano, tem momentos que eles são liberados por causa de algum evento que se desenrola na história, mas esses ataques aí são a maioria, a maioria é por level mesmo. Uma outra coisa que também acho legal de comentar é a possibilidade também de você poder subir de nível sem enfrentar as batalhas. E como é que isso acontece? Sempre que você encontrar um baú que tem uma daquelas estrelinhas que deixam o Mario invencível, tá ligado? Aquela do... Você pega essa estrelinha e sai atropelando todos os inimigos que você encontrar pelo mapa. Nesse caso, sempre que você atropelar eles, você vai matar esses inimigos e o jogo já vai contabilizar que você realmente venceu a batalha contra ele, só que sem lutar essa batalha. E aí você vai receber toda a XP de todo mundo que você atropelou e inclusive vai poder passar de level, fazer as melhorias normais e tudo funciona perfeitamente. Realmente é bem legal. E agora, pra gente terminar essa análise, vamos falar da parte artística desse jogo que talvez seja a coisa que mais chame a atenção nesse remake, né? Afinal de contas... Quanto à parte visual, é galera, não tem muito o que falar, né? Tudo aquilo que já era muito bonito pros padrões do Super Nintendo lá na época foram colocados aqui de novo, só que agora com gráficos atualizados pra nova geração ou pelo menos pra aquilo que o Switch aí é capaz de fazer. Então, sim, é um jogo bem bonito mesmo. Fora que foram adicionados algumas cenas em CGI em certas partes da história, normalmente quando algum personagem vai entrar pra sua equipe ou quando você também usa um ataque em trio. E, cara, essas cenas aí realmente dispensam comentários. Todas têm um visual que condizem muito com o esperado da beleza desse jogo aí e em alguns casos até mesmo superam as expectativas. Mas, falando sério, a parada que eu mais curto na parte artística desse jogo é como os personagens aqui são extremamente expressivos dentro das suas limitações. O que eu quero dizer com isso aí? Seguinte, o Mario, nesse jogo, ele funciona como aquele tradicional protagonista de RPG mudo e sempre que ele quer, digamos assim, explicar alguma coisa que aconteceu, sei lá, ele não fala uma palavra, só que ele se comunica com todo mundo e ele faz isso através de mímicas, de interpretações muito malucas que no final fazem muito sentido. Realmente, o Mario está falando algo que aconteceu sem proferir uma palavra e, cara, essas expressões do Mario ficam muito engraçadas ao mesmo tempo que fazem sentido, como eu já falei. tão na época do Super Nintendo que tinha várias limitações e pra manter essa tradição do protagonista mudo, essa alternativa de tornar tanto o Mario quanto os demais personagens muito expressivos com gestos, movimentos, caretas e etc, foi um acerto muito em cheio por parte dos desenvolvedores na época lá a Squaresoft, que foi quem desenvolveu a versão original desse jogo. Mas, ao mesmo tempo, acho que pra esse remake eles não precisavam ter se limitado tanto pra ficar exatamente igual como era no Super Nintendo. Ou seja, mais uma vez, acho que ser fiel demais ao original aqui acabou ficando ruim num certo grau. Sim, eu acho que o Mario e a companhia deveriam se expressar da mesma forma que o jogo original, porque, afinal de contas, é muito bom o jeito que é feito no original. Mas o Mario, por exemplo, nesse jogo aqui, ele simplesmente, galera, não emite som algum. Não existe qualquer barulho que o Mario faça a não ser o barulho do pulo, cara. Mas barulho da voz do Mario não acontece em nenhum tipo de som. Tipo, eu não tô querendo dizer que o Mario deveria ser dublado, o Mario deveria ter falas e que ele deveria ter diálogos enormes. Não, cara. Mas tipo um os gritos cara, todos os sons que o Mario emite e que ficaram eternizados pela voz do Charles Martinet poderiam ter sido colocados nesse jogo. Mas não, o jogo faz questão de se limitar nesse aspecto pra ficar muito fiel ao original e acho que ficou ruim, sendo sinceramente. Quando eu jogo esse game na sua versão original no Super Nintendo, eu consigo entender não existir esses sons. mas jogando uma versão atual desse jogo, cara, automaticamente eu sou levado pra um vale da estranheza que eu não consigo tirar da minha cabeça. E isso rola pra todos os outros personagens, tá? Inclusive, durante cutscenes em CGI que existem diálogos. Os personagens não emitem sons, cara. Muito suado. Eles ficam falando, abrindo a boca, mas não sai absolutamente som nenhum ali. Só uma legenda embaixo. É muito bizarro. Só de vez em quando que quando o Bowser é que tá em cena, é que eles colocaram alguns desses sons que são os rugidos tradicionais dele. Cara, ficou realmente muito esquisito essa parte. Então, resumindo aqui, na parte visual o jogo realmente é muito bom, mas na parte sonora ele deixa um tanto a desejar, pelo menos aí nessa parte dos efeitos sonoros. Já na parte da música ele basicamente é a mesma coisa que a versão original, porque são as mesmas músicas aqui, só que todas remasterizadas. E inclusive você pode ir lá nas opções escolher qual utilicionada você quer usar, a remasterizada ou a original. Você tem a opção de fazer isso aqui nesse jogo. Beleza? Então, pra concluir essa minha review, galera, como vocês puderam ver no título, eu realmente achei o jogo muito bom. Acho que na minha análise eu trouxe muito mais pontos positivos do jogo do que negativos. E sim, esses pontos positivos são a maioria porque o jogo original já era muito bom. E como essa aqui é uma replicação quase que inteiramente fiel ao original, esse remake, que traz poucas inovações na batalha e uma grande inovação na parte visual, pelo menos sendo isso o que mais chama a atenção, você batendo o olho assim de cara, ele continua sendo um jogo muito bom. Em poucos casos, os jogadores vão se frustrar com ele. É um jogo que eu recomendo muito pra galera que jogou a versão original, tem um carinho pela versão original e gostaria de revisitar essa história de uma maneira inovada. E também é um jogo que eu recomendo muito pra pessoas que gostariam de começar no mundo dos RPGs de turno por alguns jogos. Acho que essa versão aqui do Super Mario RPG é muito amigável. A original também é, mas se tiver a oportunidade de jogar essa aqui, sem dúvida, essa é uma versão melhorada da original no fim das contas. No final do dia, é uma versão melhorada sim. Então, ele é realmente um ótimo jogo. jogo, mas quando eu paro pra pensar na parte de remake, eu acho que ele deixa um pouco a desejar. Eu acho que como remake, ele poderia ser um remake melhor. Outro dia no YouTube, eu entrei aí e vi o BRKS Edu falando desse jogo e ele colocou no título do vídeo dele alguma coisa assim, um remake extremamente necessário, algo desse tipo. E realmente, eu concordo com ele. Super Mario RPG foi um clássico da sua época, é um clássico do mundo RPGs. Todo mundo que joga RPG tem um carinho especial por esse game e deixar ele esquecido lá no Super Nintendo é uma coisa que eu concordo que não valeria a pena. Além do que, esse jogo, ele é um símbolo, né, de uma aliança que existiu entre a Square e a Nintendo, que depois meio que essa aliança foi quebrada na geração seguinte ali, né, quando veio o 64, em que os títulos de Final Fantasy que antes saíam só da Nintendo passaram a sair praticamente só no PlayStation, né? E agora, a gente tá vendo alguns títulos, é boa parte dos títulos principais voltando pra Nintendo de novo, e eles voltando a ter um relacionamento melhor. Esse remake tem essa simbologia também de mostrar que a parceria Square-Nintendo é possível pra coisas futuras também, e eu curto muito a ideia por trás disso. Mas, infelizmente, eu acho que o esforço que foi colocado pra fazer esse remake aqui não foi a altura do que esse jogo simboliza pra indústria dos games em geral. Entende o que eu queria dizer? Eu acho que ele acabou sendo um remake de baixo orçamento e ele deveria ter uma atenção muito maior do que eu acho que ele acabou tendo por tudo o que ele representa no mundo dos videogames. Fico um pouco decepcionado por esse lado, mas como eu disse, de maneira alguma, esse é um jogo ruim, é um jogo que eu não vou recomendar pra vocês. Infelizmente, lembrando aqui que estamos falando de Brasil, esse não é um jogo que tem legendas em português, pelo menos não na sua versão oficial, já existe tradução na versão de PC desse jogo, digamos assim, e se você preferir jogar por essa versão e jogar traduzido, é possível. Se for jogar na versão de Nintendo Switch, vai ter que jogar tudo em inglês ou espanhol, sei lá, outras línguas tem, mas português PTBR não tem. Tá beleza, galera? Então é isso, essa foi a minha review de Super Mario RPG, um jogo que eu curti muito jogar, e novamente, enfatizando aqui, é um ótimo jogo, mas muito porque a sua versão original já era muito boa. Como remake, ele melhora sim o jogo, a sua versão original, mas acho que deixa um pouco a desejar porque podia ter sido muito mais bem feito, limitações que existiam na época do Super Nintendo podem muito bem ser vistas e serem presenciadas nesse remake, e isso foi algo que eu acabei ficando meio decepcionado com todo o trabalho aqui feito. Beleza? Mas é isso, galera, digo o que vocês acharam, caso vocês tenham curtido o canal, curtam o RPG, se inscrevam aí que esse é um canal focado principalmente em trazer análises, falar de jogos de RPG aqui no YouTube. Beleza? Um grande abraço todo mundo, fiquem com Deus, falou, é nóis, e fui! Fui!